Atenção, largada para o oitavo par do programa, largada boa. Vai buscando a primeira colocação lá por fora, Grito da Serra, vai livrando o corpo todo, levantar a única raia. Corre em segundo, Bandida Selvagem, terceiro, Céu de Fogo, quarto, Vênia. Corre em quinto, Rainha da Portela, sexto, Viscontessa, sétimo, tanto quanto oitavo. Passa da primeira para a segunda metade da reta oposta, na ponta, Grito da Serra. Ela mantém meio corpo de vantagem, única raia, corre em segundo, quatro, cinco corpos, Bandida Selvagem, terceiro, meio corpo, Céu de Fogo. A um corre, Vênia, depois, Viscontessa, Rainha da Portela. Terminam assim a reta oposta e vão entrando pela grande curva. Única raia, tomou a ponta, livrou um corpo, um de luz e vantagem. Em segundo, Grito da Serra, terceiro, vai aparecer o Céu de Fogo, a cabeça, Bandida Selvagem. Em quinto, Vênia, em sexto, Rainha da Portela, em sétimo, tanto quanto Viscontessa sobrou para oitavo. Segunda metade da grande curva, única raia, pompeia, um corpo, um de luz, aproximam-se da reta. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, na ponta, única raia, mantém dois corpos, Grito da Serra. Segundo, Céu de Fogo, aparece em terceiro, juntamente com Bandida Selvagem, foi levada para os paus. A tanto quanto Vênia atropela aberta, estão nos quatrocentos. A Grito da Serra retomou a ponta, livrou vantagem. Lá vem, pelo meio da pista, Bandida Selvagem, Céu de Fogo e Vênia começam a ganhar terreno. Céu de Fogo mexida, não sai do lugar. Vão passando pelos duzentos, a Vênia engrenou. A Vênia tomou a terceira, tomou a segunda e vai tomando a ponta e vem com ela Bandida Selvagem. Na ponta, Vênia. Bandida Selvagem passou para segundo, cruza uma faixa final. Primeiro, Vênia. Segundo, Bandida Selvagem. Terceiro, entre Grito da Serra e única raia. Depois, Céu de Fogo, Viscontesa, tanto quanto e Rainha da Portela. Anunciamos a vitória de Vênia com Jean-Pierre. Vamos aguardar o placar.